Hoje eu tive uma conversa com o Vitor, nosso editor de vídeo aqui do Conacine e ele tem 17 anos, mora no interior do Paraná, perto de Londrina ele faz as edições de vídeo à distância eu tô aqui em São Paulo e tá lá no interior do Paraná e ele tomou uma decisão, ele estava em dúvida em qual faculdade cursar e resolveu que vai fazer cinema e ele veio me perguntar o que eu tenho a dizer sobre isso o que eu acho disso e quais os prós, os contras quais as possíveis alternativas e eu falei pra ele algumas coisas que eu penso e dei alguns conselhos ele é um pouco mais jovem do que eu, tem 17 anos e eu tô formado há um tempinho e eu acho que se você tem alguém nessa situação que talvez tenha vontade de fazer cinema ou se você está nessa situação que quer fazer cinema talvez o que eu falei pra ele possa ser útil pra você também então eu resolvi colocar isso online isso é uma parte da nossa reunião que a gente faz então a ideia não foi gravar isso pra colocar online simplesmente a gente sempre grava todas as reuniões pra ter como referência e essa eu fiquei pensando tem tanta gente aí fora precisando ouvir isso que eu falei pra ele ou talvez pelo menos ter essa opinião pra que possa considerar o futuro então eu resolvi colocar online pra você óbvio, com a permissão do Vitor então o Vitor tá aí fazendo um trabalho incrível no Conascine, fazendo todas as edições de vídeo da gente e é isso, beleza? então eu fico aí com esse bate-papo mas que, assim, com relação ao mercado, né? que eu eu não vejo uma indústria de cinema aqui no Brasil assim, do jeito que existe nos Estados Unidos e você se forma e tem onde trabalhar tem como ir trabalhar nos estúdios e tal aqui é uma coisa um pouco mais empreendedora assim, você ou você vai trabalhar numa emissora grande que tem poucas também ou você vai montar uma produtora ou trabalhar numa produtora que também não é ruim mas não é cinema, né? tipo, você vai trabalhar com casamentos vídeos de propagandas vídeos de corporativos, assim publicitários publicitários e tal e também, hoje em dia é um ambiente muito grande YouTube, né? e deve ter um monte de produtoras surgindo especializando em YouTube, Facebook tipo, entrega de mídias sociais, assim mas por outro lado eu acho que se você se a sua vontade é trabalhar como sei lá, um dia ser diretor de verdade ter seus filmes lançados e tal eu acho que existe a possibilidade de verdade só que existem esses dois caminhos, né? ou você tenta por alguma produtora assim, por uma alguma grande produtora que no Brasil eu acho muito difícil assim quem são os diretores do Brasil, né? ou você vai pra um lado mais empreendedor de, tipo vou fazer minha parada e tentar dar certo que é o que eu vou fazer, assim o meu plano com o Conacine é começar com essa parte educacional estabelecer a autoridade do Conacine como alguém que como uma empresa que entende de verdade de cinema e que tem um público ali que quer ouvir o que a gente tem pra falar sobre cinema e aí numa segunda fase tipo a segunda fase dos Vingadores assim fazer um uma entrega de de filmes mesmo assim tipo gravar longas metragens e filmar sabe e tentar distribuir pela internet do jeito que a gente faz hoje com o Conacine só que eu não vejo tipo eu não vejo porque não funcionaria mas é uma coisa um pouco diferente entendeu e talvez você esteja aí comigo trilhando esse caminho junto assim uma das coisas que eu vejo que me abriu muito a cabeça foi estudar os anos 70 do cinema americano né porque ouvindo bastante lá todas lições de cinema do Coppola do Scorsese do David Lynch uma coisa que ficou bem clara pra mim assim é que a época que eles viviam no cinema meio que tá acontecendo de novo aqui em 2017 sabe porque as câmeras estavam ficando menores porque antes as câmeras eram super gigantescas e você tinha que ter um caminhão pra levar e tudo mais e aí as câmeras nos anos 60 e 70 começaram a ficar menores então tinha como fazer produções mais independentes com menos gastos e fazer um pouco mais de guerrilha e isso trouxe uma flexibilidade pros filmes maior né hoje a gente tem a mesma coisa com 12 mil reais você compra uma câmera foda que é assim indistinguível de uma câmera de cinema e você consegue gravar um puta filme nela então eu vejo que o que falta hoje no cinema brasileiro não é recurso é conhecimento e vontade de fazer uma coisa diferente assim né mesmo que não seja com milhões com atores super consagrados que que dê pra sei lá explodir carros fechar paulista pra gravar e tal dá pra fazer coisas a margem disso que revolucionar meu pretensioso assim mas que vai traçar esse novo caminho do cinema porque as pessoas que fizeram isso tipo 30, 40 anos atrás eram gente igual eu e você entendeu que tinha uma ideia que tinha esse conhecimento hoje a gente tem um acesso a um conhecimento muito maior do que essa galera porque a gente pode tipo você pode baixar todos os filmes do do Hitchcock e assistir todos em uma semana entendeu e isso era impossível de fazer nos anos recentes você tinha que ter a película você tinha que ir lá assistir sei lá onde no cineclube e tudo mais então assim hoje a gente tem uma possibilidade de agregar um conhecimento que a gente já tá fazendo com o Conacine e de acesso a equipamentos que isso vai ser com o tempo a gente vai adquirindo vai comprando e o mais legal é acesso a esses profissionais além de a gente poder ter acesso dessas dos equipamentos fazer e acesso ao conhecimento tipo fazer um bom roteiro que eu acho que é o mais difícil hoje né no cinema assim tipo fotografia não é tão difícil sei lá tem um monte de agência de casamento você já viu que eles fazem uma parada cinematográfica assim você entra lá no audiovisual e você vê uma galera muito muito boa nisso e eu acho que o difícil são duas coisas atuação e roteiro o que o Kalkula fala que é o essencial pro cinema e além disso tudo a gente tem acesso a toda a classe de críticos de cinema que eu acho que isso é um pulo do gato muito foda que ninguém percebeu ainda que assim hoje se você soltar um filme eu conheço todos os críticos do cinema de São Paulo você conseguiria se o seu filme for bom de verdade e tiver mérito a gente consegue colocar ele na frente de todos os críticos de São Paulo do mesmo jeito que a Warner faz tudo bem eles fecham uma cabine de imprensa fashion lá o cinema inteiro pra ir toda essa galera mas a gente consegue fazer essas pessoas assistirem se o filme for bom de verdade então existe aí um caminho pra falarem do seu filme sem gastar uma puta grana de marketing então tirando a nossa o nosso público que eu quero que tipo assim a minha meta é que no final do ano a gente tenha pelo menos cara assim no mínimo no mínimo 50 mil inscritos no canal do YouTube e aí no ano que vem mais ainda e tal então assim é um um pouco de um pouco de viagem de pensando no futuro assim né pra quem vai começar uma carreira assim é uma coisa muito arriscada tipo eu não apostaria todas as minhas fichas que isso vai dar certo por outro lado eu acho que é uma visão legal assim porque você não vai depender de ser escolhido sabe pelo executivo da Globo ou da Warner da Globo Filmes ou da O2 né que é muito difícil tipo assim provavelmente você vai ter que trabalhar 20 anos lá fazendo um monte de coisa na produção pra poder ser considerado a oportunidade de você fazer um filme ou você pode ir pelo caminho de fazer um projeto de leis de incentivo e fazer um filme também né que é uma das possibilidades enfim só te passando assim a visão que eu tenho do mercado que não é também eu não sou super dentro do mercado e tal né eu tô um pouco mais na parte de mídia mesmo na parte de crítica e de sei lá conversar com as pessoas e comunicar sobre sobre cinema mas eu conheço essas pessoas que fazem que tentam e tal e vejo as dificuldades e as coisas que são boas assim então se você tiver uma pergunta ou se você tiver alguém que você queira conversar que você acha que vai poder te ajudar nisso e cara é só pedir eu tento marcar um bate-papo de meia hora assim ou com alguém já formado em cinema a gente pode até levantar essa essa bandeira pra fazer um hangout com a galera lá do clube ou alguma coisa assim é e é isso beleza? sim eu tava conversando com meu pai né sobre isso daí mesmo sabe de fazer promover né filmes lei de incentivo essas coisas de fazer curtas né porque a gente viu se eu não me engano não lembro como é que é o nome do cara é um nome meio estranho ele é diretor de uma faculdade lá nos Estados Unidos do cinema sabe e tal ele falava como você consegue bolsa pra ir pra lá sabe aí ele falou assim cara você tem que produzir né quanto mais você produzir mais mais você vai ter bagagem pra gente chamar pra cá sabe e aí ele isso daí ficou na cabeça do meu pai na minha cabeça né aí quando eu acabei de ver esse negócio eu produzi o Conor lá sabe que era meio que uma não curta com todo o meu conhecimento sabe era mais um curta que eu falava assim pô eu vou treinar uma cena de ação que eu eu acho que ficou legal sabe por causa dos movimentos de câmera um monte de galera uma galera veio perguntar pra mim como que eu fiz aquilo lá sabe não cara eu achei muito bom eu te falei isso né já que eu gostei bastante inclusive os movimentos do soco também achei bem massa e cara assim que você tem talento pra isso eu não duvido mesmo assim porque tipo não é natural assim não vem do nada você já tem uma bagagenzinha e tem uma certa habilidade entendeu então eu acho que não é difícil pra você fazer alguma coisa bem legal e aí a questão de bolsas e tudo mais eu não conheço nada né então deve ter gente que sabe isso muito melhor do que eu mas eu concordo com 100% que precisa produzir é o melhor jeito e eu vou falar uma outra coisa assim também a faculdade de cinema vai te trazer te traz muitos benefícios porque principalmente dois o primeiro é acesso aos equipamentos e o segundo é uma rede de pessoas que também gosta daquilo que você que você vai fazer né então assim gente que você vai conhecer que você vai poder ah o cara gosta mais de editar então ele vai ser o editor do filme você vai conhecer atores tipo raramente na verdade essas escolas essas faculdades de cinema elas tem alguma integração com a faculdade de teatro que seria muito bom porque atores é uma das coisas mais raras assim atores bons pros curtos e tudo mais mas assim principalmente mão mão nos equipamentos e acesso às pessoas eu te falaria outra coisa assim que é e eu tô te falando isso assim sem pensar em mim como como tipo eu quero ter como editor o máximo de tempo possível que eu conseguir tá dando certo tô gostando do trabalho mas assim pensando no seu futuro não esquece que você tá no Conacine eu acho que o jeito mais fácil de chegar a esse mesmo resultado talvez em vez de uma faculdade de cinema seja tipo você com a mão na massa fazendo alguma coisa seja isso edição que é o que você faz no Conacine seja isso você trabalhando numa produtora de verdade que você vai ficar com a câmera o tempo inteiro então e vai descobrir as coisas que você gosta ou não de fazer se é câmera se é áudio se é a direção em si se é o roteiro e tal então assim eu acho que é uma oportunidade assim uma outra possibilidade de te trazer os mesmos resultados porque na boa um diploma de formação em cinema não vale muita coisa assim ele é bom pra seus pais né assim é que meu filho tá formado ele é bom pra pra você enfim assim sei lá a pessoa formada pra arrumar um emprego x é mais fácil do que alguém que não é formado em nada mas pra trabalhar com cinema o que as pessoas gostam é de experiência e portfólio então se você assim tem um monte de gente que eu conheço que é formado em cinema que não consegue nada e tem gente que eu conheço que é formado em cinema que que não é formado em cinema que consegue porque o cara sabe fazer entendeu então assim o diploma ele não te dá a o grande aval que antes existia assim a pessoa formada na coisa né ele vai meio que te colocar na frente de algumas pessoas mas se você trabalhar de forma independente e tiver um portfólio foda talvez você tenha mais vantagem que outras pessoas né além disso a grana que você vai gastar com a faculdade de cinema que é considerável né não sei quanto quanto que é tipo primeiro que pra você morar em outra cidade você vai gastar aí no mínimo mil reais três mil reais três mil reais é acho que lá pra Curitiba né vai ser uns três mil reais porque só a mensalidade é isso? não é pública aquela faculdade ah tá beleza mas acho que é com moradia essas coisas sabe porque ano que vem eu ainda quero se der né eu quero ficar no Conacine ainda né porque eu vejo vendo os vídeos editando aqui editando a entrevista do do Fábio mesmo né eu aprendi muito sabe eu fiquei falando aqui meia hora pro meu pai pai o Fábio foi pra Hollywood vender o carro e tal eu quero isso sabe da hora fiquei muito muito como é que fala ansioso pra fazer isso também sabe e aí eu pesquisei sobre esse New York Film Academy né e eu vi que eles tem um negócio em São Paulo também né que é um intensivo de uma semana um mês essas coisas e eu achei interessante pra mim começar a fazer e aí um dia e aí um mês e ficar aí produzindo curta ou aprendendo de roteiro edição e tudo mais sim tem algumas aqui em São Paulo que fazem isso então e aí é isso que eu tô te falando assim também às vezes é um curso desse de um mês é cara é que eu vou falar assim eu tenho um viés que eu sou um pouco não é que eu sou contra a faculdade eu sou formado em administração fiz lá quatro anos do Mackenzie que é uma faculdade assim é uma das cinco melhores de administração no Brasil e eu eu vejo que eu aprendi muito mais sobre isso sobre administração fazendo de verdade entendeu e algumas faculdades você precisa realmente daquilo porque assim sem a faculdade você não consegue em nada por exemplo medicina advocacia você não vai poder exercer a profissão se você não for formado agora algumas outras te trazem uma bagagem mas não são assim o fator definitivo né então assim um curso igual esse pra falar a verdade cara todo conhecimento que você está tendo no Conascene agora e que você vai ter no próximo ano inteiro digamos se você ficar ou mesmo se você for só assinante e assistir tudo eu tenho certeza que a gente consegue colocar assim sei lá 90% do que vai ter na faculdade né uma das coisas que eu vejo que a faculdade faz é que não é que tem que enrolar mas assim você tem um semestre inteiro pra tratar de um assunto em quantas aulas tem no semestre tipo 10 15 não sei de uma coisa específica assim de uma matéria e aí tipo semana que vem você já nem lembra a outra eu acho uma coisa ineficiente assim eu acho que se você pega um fim de semana e mergulha naquilo você consegue aprender muito melhor e muito mais rápido né tirando que tem toda a coisa de prova trabalho professor chato que vai te dar nota vai te deixar de IDP umas coisas bizarras assim que é um pouco chato mas eu não tô tentando te desloadir da faculdade cara eu só tô falando assim a minha opinião pra você pesar e porque assim cara 3 mil reais por mês pra você morar são ó deixa eu fazer aqui a conta 36 no ano 36 no ano vezes 4 144 mil reais cara com 144 mil reais você faz muita coisa você vai pro exterior tipo assim você vai pra hollywood 10 vezes e volta entendeu e é bastante né e assim não que seja um dinheiro jogado fora mas sei lá com 10 mil reais você compra uma puta câmera com se for pro exterior ainda você compra mais barato se você for pra alguma conferência tipo imagina você pode ir pro festival de Sundance que você vai gastar 12, 13 mil reais e ter uma experiência lá assistir os curtas participar ver como é que funciona a compra e venda de das paradas eu acho que existe um jeito melhor de gastar esse dinheiro tá não assim e o tempo também eu vou falar a verdade porque 4 anos é um puta tempo por outro lado faculdade assim é uma época que você vai conhecer um monte de meninas vai sair vai pras festas vai sabe enfim vai curtir também que que é uma parte da vida que a gente não pode desprezar né você vai trabalhar o resto da vida ou pelo menos até você ganhar dinheiro o suficiente pra pra parar de trabalhar se você quiser ou com coisas que você não queira trabalhar só com a sua paixão então ela também é uma época de aproveitar então assim disso tudo que eu falei aqui pega o que você acha que vale a pena e joga fora o resto mas é só a minha visão também pra você entender um pouquinho assim que as vezes a gente faz as coisas de forma automática que assim ah precisa ter uma faculdade o que eu faço tipo pega lá um um né o cardápio escolhe uma delas né e sei lá as vezes não é a melhor a melhor opção por outro lado eu sei que existe pressão de pais sei que sei lá a sociedade a sua família que que ah não você não vai fazer faculdade não sei o que então meu pai ele fala muito disso daí que você tá falando sabe fala assim meu as vezes você nem precisa fazer uma faculdade ele falou esses dias eu tava conversando com ele sobre a faculdade de publicidade que não no par né falou assim meu consegue a bolsa e um trabalho de vídeo assim pega fala assim ó eu faço trabalho pra vocês e cobro sei lá quentão serve pra ter aprendizado e tal não só na parte de publicidade mas na parte de vídeo né tem uma galera aqui em Londrina também que não sei acho que você não vai conhecer Anderson Craveira caveira alguma coisa assim eu vou procurar ele é é Craveira acho que é e aí ele tem uma produtora a gente tem meu pai tem uma amiga que é trabalha numa empresa de co-work que tem uma galera que foi indicada pro festival de canes com curta sabe e aí eu tô eu tô agendando tudo isso pra conversar com ele sabe da faculdade de trabalhar vamos supor fazendo publicidade né porque creio eu que faculdade eu não tenho a opção de não fazer ela sabe por causa da família da minha mãe assim sabe falar assim meu ah tu faz faculdade pra alegrar a sua mãe assim sabe pelo menos alguma coisa que tenha a ver foda tudo bem é é uma realidade assim né não dá pra pra fingir que não existe essa impressão eu sei como é mas é é foda porque não é uma coisinha assim sei lá vai na vai na festa do fulano lá finge que tá gostando né são quatro anos de dedicação e da sua vida né mas isso é cara beleza eu estou aí pra te apoiar se precisar de alguma coisa que eu posso ajudar vamos junto e se quiser vir pra São Paulo também quiser ficar em algum lugar aqui tá de portas abertas pra pra fazer o vestibular e tal beleza beleza